O vídeo de celular, retrata um dia depois, no caos de um dia atrás Quando a cidade parou, por causa da fúria de Deus Que fez ainda pior Muito assustadoramente, revirou pavetas Onde amor e letras em fotografias É o que nos varia e nos aquecia Barro sobre o alombrado, vista coberta de barro Bancos e escolas fechados Quando a cidade parou, por causa da fúria de Deus Que fez ainda pior Muito assustadoramente, revirou a casa Esvaziou o armário e levou a mala para Sabe alguém aonde isso dá Ar de flor, floresceu o jardim de plantas e papéis É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela Ar de flor, floresceu o jardim de plantas e papéis É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela Ar de flor, floresceu o jardim de plantas e papéis É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela É só luz, sobre o jardim, feita e uma estrela